vocês acharam que o canal não ia ter mais vídeo né mas estamos de volta tivemos o nascimento do meu filho foi maior correria eu tava me adaptando ainda ser pai muita aula para dar para os meus clientes mas agora nós estamos de volta com força total e eu quero ensinar você educar o seu cãozinho hoje nós vamos fazer aula com a Matilda e com a Nairobi duas cadelinhas que fogem bastante nós vamos gravar toda a evolução delas hoje é a nossa primeira aula e você vai poder acompanhar aí a questão da fuga seu cachorro foge você quer aprender a resolver esse problema então fica ligado aí nesse vídeo e você vai aprender como solucionar o problema da fuga com seu cachorrinho vamos lá nós estamos aqui hoje com a Matilda e a Nairobi a Matilda é uma Budok francês de cinco meses de cinco anos e a Nairobi já tem um ano e elas estão com um problema de fuga abriu a porta elas dão o maior trabalho corre pelo condomínio inteiro tem que correr atrás dela realmente dá muito trabalho e é perigoso pode entrar na frente de um carro corre atrás de gato então problema de fuga nunca o problema é só a fuga né é o estresse causado pela fuga é aquele problema de briga com o vizinho porque o teu cachorro vai perseguir um gato e nossa pode gerar muita confusão mesmo e é perigoso principalmente se você não mora em condomínio pode acontecer do cachorro sumir né alguém pegar ou enfim então é nós vamos dar algumas dicas de é um paliativo não é a solução do problema ainda depois nós faremos outros vídeos com a solução do problema mas é o início de todas as coisas primeiro erro que as pessoas cometem é quando o cachorrinho é filhote é ir colocar o lixo lá na frente é ir receber uma visita e deixa o cachorrinho dar uma cheirada tipo ah ele tá só aqui do meu lado então vamos lá aí você vai sair com o lixo e deixa o cachorro te acompanhar problema é que você acaba ensinando o cachorro que pode dar essa voltinha e aí daqui a pouco essa voltinha vira uma voltona então primeira dica é não deixa o seu cachorro sair sem entrar na guia tá se você tem filhote se o seu cachorro ainda não foge essa é uma dica para ficar com cães que não estão fugindo ainda mas se o seu cachorro já foge isso aí não vai funcionar mais porque ele já tem as manhas da porta uma outra coisa são os barulhos o barulho da chave o barulho da porta abrindo todos esses barulhos são gatilhos que despertam no cachorro opa vai dar certo então o que que eu posso ensinar para os cães primeira coisa eu criei um limite de distância da porta então como aqui tem um espaço amplo eu gosto de colocar o cachorro um pouco mais longe e eu trato com eles como se ele já tivesse fugido se passar dessa linha eu que inventei ah eu quero essa linha pronto então tá aqui eu vou premiar passou da linha eu vou corrigi-los eu vou mostrar para vocês como eu corrijo você vai desensibilizar um animal ao som bom se o corpo o som esperou pode ganha eu só quero que eles prestem atenção em a casa tem que usar petisco pra sempre não o petisco é um marcador que tem que ser usado no começo não tem jeito o petisco é o que vai fazer o cachorro entender opa se eu fico aqui eu ganho se eu fujo é ruim então abre uma festa ótimo suportou pessoal lembrando que elas duas são dois cães que não são aquele porque tem dois tipos de fuga né tem aquela fuga que o cachorro fica alucinado aqui querendo de qualquer jeito e tem um cachorro que é espertalhão ele espera se abrir dá uma confiança elas são mais assim ela espera ó você vê que ela não fica eu vou eu vou eu vou elas elas ficam calculando tipo agora dá agora não dá então é um cachorro que eu posso me permitir é esperar um pouco mais para corrigir então o que eu vou fazer vou abrir mais tá que fosse um cachorro ó já tô corrigindo a batida se fosse um cachorro que foge imediatamente eu não abriria tanto assim a porta eu começaria com frestinhas e o segredo é estar de frente com o cachorro não testa o seu cachorro virando as costas para ele porque quando você perde o contato visual você perde a moral com o cachorro então fica de frente presta atenção no cachorro 100% e anda de costas ó ela errou eu trato como se tivesse passado dessa linha já fugiu então com o tempo eu costumo eu quero que ela aprenda a ficar lá longe e suporte eu sair eu tô ensinando na verdade um fica né então ó corta ó a matilda tá errando mais então eu vou se ela erra eu não dou o petisco eu só corrijo o hino na direção dela e não dou não dou sentou eu vou dar porque sentou não porque ela recuou ó esperou ó esperou quase que eu ia poder premiá-la não deu eu quero conseguir fazer com que ela espere até eu jogar de longe que aí o cachorro começa a entender opa ele só quer que eu espere ó vou ver se ela senta sentou eu vou dar vou esperar se ela começa a copiar meu meu comportamento tipo se afasta eu vou se afasta eu vou eu paro de me afastar por um tempo e espero o cachorro cansar então ela tá prestando atenção eu vou esperar ela cansar de maneira que ela vai desistir de vir atrás de mim então eu quero que ela faça outras coisas que ela baixar o chão ou que ela deite igual a nairoba veja só que então temos dois comportamentos um totalmente relaxado tipo não tô nem para a porta não tô nem para petisco nem para nada e um completamente focado no petisco ela quer petisco ela não tá ligando para a porta então esse aqui é um ponto bom mas para o que eu tô propondo hoje ela tá errando que é ficar atrás dessa linha então ó tô me afastando mais devagar é você não desistir esperou vou jogar de longe aqui ela vai começar a entender que basta ficar parada que vai vir não precisa dele tá perto não precisa estar perto dele o petisco vai chegar então eu começo a jogar de longe para ela entender que só de esperar ela ganha então o começo é bem lento a evolução é bem lenta várias repetições várias espetacinhas do petisco então não dê petisco gigante é um petisco grande eu corta o tamanho de um grão de ração para premiar várias vezes o segredo é desensibilizar o cachorro ao barulho e a porta aberta abriu a porta de frente para o cachorro aqui você já tá no controle seu cachorro é aquele que fica espreitando para sair muito perto não abra a porta com ele aqui senão ele vai ganhar então abra a porta e fique de costa para a porta e de frente para ele só com uma fresta como elas não são aquele pão que espreita a fuga muito intenso eu consigo abrir a porta toda a evolução é deixar o cachorro atrás de uma linha imaginária ó ela gosta de ficar em dentro deixar o cachorro atrás de uma linha imaginária e conseguir se afastar de tal maneira que o pão espere ó na Europa espera bem melhor a real não tá querendo nem por causa do petisco não por causa da porta um pouco mais de teima os budogues são bem intensos naquilo que eles querem normal a gente tem um pouco mais de paciência bem a porta totalmente aberta uma outra coisa bem legal é se você treina o seu cachorro se você faz alguns comportamentos é comandos você senta deita fica você pode treinar de porta aberta se o seu cão suporta isso né no caso delas daria para fazer mas se passar um gato ali já era eu perdi todo o controle então aí vem uma outra dica que é você utilizar guias longas eu trouxe uma guia aqui deixa eu pegar aqui e utilizar guias longas essa aqui é uma guia retrátil tá deve ter 33 metros só que não precisa ser exatamente uma guia retrátil você pode utilizar uma cordinha qualquer coisa aí que que dê para você é a opção de deixar o seu cão solto e aqui ó você pisa ó o cachorro tem a sensação de estar solto mas não está então você impede a fuga e treina o seu animal ó quem tem aquele cachorro que não suporta abrir a porta coloca aqui ela querendo brincar com a guia vem isso ó aqui com a guia dessa forma no chão você treina o seu animal ficar perto de você mesmo estando de porta aberta mas a cara é se passar um gato se passar alguma coisa justamente a porta é a guia no chão é para evitar que o cachorro fuja nesses casos cães que tem estímulos externos aqui como eu não tenho muito estímulos externos aqui para se tratar do condomínio é mais fácil bom agora vou fazer aqui com a nairope sozinha porque eu tenho mais controle outra dica se você tem mais de um cachorro tem que ir de um por vez porque senão você vai perder o controle do outro tá passa com um de cada vez ela tem um vício de morrer a guia que eu vou tirando com atenção no petista vamos lá sair aqui como é que eu vou fazer se você vai treinar o seu cachorro no portão onde sai entre sair do carro por exemplo eu sempre aconselho você sair para passear pelo portãozinho pequeno pelo portão de pessoas entrarem e saírem então nesse caso aqui a gente pode utilizar os portões de área de serviços outros portões que aí você meio que faz aquele negócio com cachorro igual elefante de círculo tem um filhotinho ele cresce amarrado por uma estaca e uma cordinha aí ele cresce mesmo adulto ele continua com aquela cordinha lá e ele acha que ele não consegue porque ele cresceu dessa maneira então se você consegue criar o seu cachorro ele achando que nunca sai por aqui muito melhor muito melhor então você pode criar essa regra a casa o cachorro já foge eu posso mudar pode eu vou fazer isso com elas eu vou mudar colocar ela sair só pela lateral para ela não sair mais por aqui então nós não vamos sair por aqui e aí eu vou tentar fazer a evolução ó ela já tá achando que vai passear o que que eu faço faço o cachorro prestar atenção em mim e ignorar a porta isso aqui já vai ensinando o cachorro a partir do junto de não puxar ela puxa muito na rua ela puxa então eu já vou acalmando o cachorro de não puxar aqui não vê que não ela não consegue fazer o que ela quer ó tá tentando tá tentando hein tá tentando eu vou esperar até ela cansar ó aqui veja só aqui tá tensa tá vendo esse aqui o cachorro não aprende com a guia tensa o cachorro só aprende se eu conseguir folgar a guia então eu puxo aqui ó puxo o animal e folgo ó dou a opção dele errar quando a guia tá folgadinha assim ó é porque ela não quer ir é diferente da guia tá assim quando a guia tá esticada assim o cachorro tá lá igual ela estava aí é a guia que tá impedindo a fuga aqui não aqui é a obediência que não tá permitindo que ela fuja você viu que eu mudei a postura eu vi pra trás dela ela mudou totalmente começou a me ignorar começou aí então o começo do treinamento lembra disso aqui ó o segredo é esse sempre de frente pra ela de frente pra ela tá eu vou tentar evoluir mais uma coisa aqui antes da gente ir pra rua e aí eu quero mostrar um negócio bem legal pra vocês lá agora pra finalizar o vídeo aonde você tem que chegar com esse treinamento tem que chegar nesse nível aqui deixar o cachorro atrás da linha imaginária conseguir fazer com que ele fique e aí você sair então ó ela gosta de brincar de corda só piso na guia e aí faço sentar vou sair pra ver se ela presta atenção em mim ela quer brincar com a corda ótimo se o cachorro fizer isso significa dizer que ela tá mais interessada em fazer outra coisa do que ficar olhando pra rua aqui sem sair isso aqui é uma evolução então não tem que ficar insistindo ela não quer olhar a porta não quer sair ela quer ir pra outros lugares então se ela não quer não quer acabou o exercício ótimo que bom que terminou assim se vier acontecer isso no seu cachorro perfeito tá vem bom já coloquei a outra guia nela ó tô na frente na frente dela e aí agora eu vou sair com ela certifico de que a guia tá folgada você continua ensinando o cachorro não fugir guia folgada significa que ela tá na obediente ó vem aí eu chamo chamei você vê que ela já sai querendo dar uma disparada isso aí já é o vício da fuga então ó vou ter duas guias nela depois você pode ver em outro vídeo aí no meu canal a utilização da guia unificada pra ensinar o passeio o que 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 eu vou fazer com ela eu não vou pra rua agora com ela vou simplesmente dar uma voltinha aqui e voltar eu coloco o cachorro mais em contato comigo agora eu vou testar ela e daí a gente vai encerrar a aula de hoje ela tá querendo ir lá pra dentro tá querendo ir lá pra dentro com a irmã dela a Matilda então tá ajudando a gente deixa eu sair deixa ela solta deixa a guia um pouquinho maior pra ver o que que ela vai fazer quer brincar com a corda quer brincar com as guias quer ir atrás da irmã ó não tá fissurada na porta então pessoal talvez você tá olhando esse cachorro ah mas isso aí é fácil isso aí nem gosta da rua ela gosta sim da rua ela quer muito fugir só que a minha postura já fez com que ela nem tentasse hoje mas ela foge realmente ela corre vai pra todo lugar aí dá maior trabalho então ela não tentou fugir por causa da minha postura se você mudar sua postura com o seu cachorro ficar mais de frente pra ele ir dessensibilizando você vai ver que ele não vai fugir última dica não teste o seu cachorro nessa fase testar o cachorro reabrir a porta se esconder ah vamos ver se já aprendeu não testa não sai da visão dele não vai muito longe não testa faça várias vezes faz um mês faz 30 dias sem deixar o teu cachorro errar quando você quiser passear coloca a guia e sai com ele beleza? valeu pessoal não esqueça de compartilhar esse vídeo e curtir tamo junto até mais tchau